Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um talento natural para lidar com dinheiro enquanto outras aí ficam lutando constantemente? Será que existe um segredo para uma vida financeira bem sucedida? Hoje vamos explorar essas questões através de um livro bem fascinante que é a Psicologia Financeira de Morgan Husserl. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os pontos principais do livro e entender porque ele tem sido aclamado e descobrir também se realmente vale a pena você adicioná-lo à lista de leitura. Então vamos começar. O Morgan Husserl aborda a Psicologia Financeira de uma maneira bem única e ele argumenta que o sucesso financeiro não depende apenas de conhecimento técnico mas também de maneira como pensamos e nos comportamos em relação ao Diego. Vamos destacar então alguns pontos importantes. Um dos principais pontos que Husserl faz é que a maioria das decisões financeiras não é feita na calculadora, mas na mesa do jantar. Isso significa que nossas emoções e experiências pessoais têm um impacto profundo nas nossas finanças. Outro conceito interessante que ele apresenta é a suficiência. Husserl sugere que saber quanto suficiente é o suficiente para poder ser mais valioso do que buscar constantemente por mais. Para ilustrar esse conceito, Husserl utiliza uma variedade de estudos de casos. Por exemplo, ele acaba comparando a história de um investidor de sucesso com a de uma pessoa comum que consegue acumular a riqueza de uma forma estável e segura, destacando então que a consistência e o controle emocional são cruciais. E você já parou para pensar em como as suas emoções influenciam as suas decisões financeiras? Deixe então aqui embaixo nos comentários já se você teve alguma experiência em que o emocional superou a lógica na hora de tomar uma decisão com o seu dinheiro. Se você quer também adquirir um desses exemplares do livro A Psicologia Financeira de Morgan Husserl e continuar a leitura dele, é só você clicar nesse link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo para você adquirir o seu exemplar. A Psicologia Financeira de Morgan Husserl